Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marcello falando sobre o concurso da Polícia Federal. Vamos falar um pouco sobre o cargo de agente administrativo, cargo esse que está sendo negociado lá no MGI, Ministério da Gestão e Inovação, em serviços públicos, que faz parte da pasta da Steduec. A Polícia Federal fez a solicitação de 734 vagas, sendo 559 vagas para o ensino médio, que é destinado para o cargo de agente administrativo. O último concurso foi em 2013, eu participei, não passei, estudei errado, fiz tudo da minha forma, pessoal, foi uma lambança. Mas isso me serviu, pessoal, de experiência, de virada de chave. E hoje, né, hoje, quem me acompanha aqui sabe, já falei um pouco da minha história, tem no meu e-book aí, baixei gratuitamente, tá legal, pessoal? E já vou logo falando de antemão, se você tem interesse nesse concurso, é um concurso muito buscado, a galera tem, sim, um forte desejo de fazer esse concurso. É um concurso que é puxado, pessoal, as matérias são puxadas, tem que estudar com antecedência, tem que... é edital referência, né, pessoal? Porque um edital desse aí, você vai estar preparado para outros concursos também. Então é legal você pegar o último edital, fazer as adaptações e cair dentro, tá bom? Enquanto aguarda pela análise da resposta do MGI, que, segundo a ministra, não haverá mais autorização de concursos federais esse ano. O candidato pode conhecer como que é a seleção, né, olhando editais anteriores, requisito, ensino médio sem experiência, não requer experiência, tá bom, pessoal? E é bem provável se, de fato, esse edital sair só em 2024. Mas aí no meio do caminho, pessoal, você vai pegar aí o concurso nacional, que tá interessante também, diversos concursos aí estão para sair, que é interessante você ficar de olho, tá bom? Ó, os requisitos. Ter sido aprovado, né, no concurso público, essa aí é a parte da investidura, tem a nacionalidade brasileira e portuguesa, está em gozo com o direito político, está quito com as obrigações militares, caso você seja homem, possui os requisitos exigidos para o cargo, está em quito com as obrigações eleitorais, ter idade mínima de 18 anos na posse, ter aptidão física e mental, e firmar a declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade aplicada por qualquer órgão público, seja de qual esfera, tá, gente? Estadual, federal, municipal. A remuneração é interessante, tá, gente? Passa aí na casa dos 5 mil, nível médio sem experiência, tirando mais de 5 mil, interessante, tem aí os benefícios. E onde trabalha um agente? O agente, ele trabalha numa unidade da Polícia Federal, já tive a oportunidade de ir em um desses locais, até porque eu conheci um colega que foi agente administrativo, pude ver, daí ele até brincou comigo aí, quer tirar foto aí nas viaturas e tal, um lugar bem bacana. A unidade que eu fui da PF, tinha uma academia top demais, pessoal, e quem é servidor consegue malhar nessa academia de graça, top demais, muito top. Quem curte a musculação, quem curte a atividade física, já vai, fica sabendo aí que, é, algum, não sei se é toda a unidade que tem, pelo menos nessa unidade da PF que fui, vi que tinha uma academia enorme, gigante, pessoal, os servidores malham tudo ali, né? Então, já fica de olho aí, nesse benefício que você vai ter. É, e a estratégia que te passa, gente, é pegar questões pra resolver, pra você estar conhecendo mais sobre o concurso, né? É, é legal, é interessante. Eu tô vendo aqui, ó, tem TAF para o agente administrativo, o concurso da PF de agente administrativo de nível médio conta com apenas uma fase, né, gente? Próximo objetivo. A TAF é só pra quem é, quem faz aí pra área de segurança pública. Lembrando que você, sendo agente administrativo, bom, gente, você vai fazer os trabalhos administrativos, não trabalho de segurança pública. tá, gente? Muita gente confunde aqui, ah, vou pra rua fazer operação. Pessoal, calma, né? Se não, tá? Se não, isso aqui, você tem que ver as atribuições, tem que ver, é, o que que você vai fazer sendo agente administrativo, tá bom? Antes de tudo, é legal ver as atribuições, pra você não se frustrar. É, outra coisa, a prova que fiz foi a Banca SESP, que é atualmente chamada de SEBRASP, foi o modelo de certo e errado, modelo de certo e errado. Pessoal, foi baixaria total. Então, é legal você pegar as disciplinas, quais são, português, raciocínio lógico, atualidade, noções de informática, noções de direito administrativo, constitucional, tem os conhecimentos específicos, noções de administração pública, noções de administração financeira e orçamentária, noções de gestão de pessoas nas organizações, noções de administração de recursos materiais, noções de arquivologia e legislação aplicada à PF. Tá vendo, pessoal? O tanto de matéria que você tem que estudar, lembra que eu falei? É puxado, pessoal. Esse concurso aqui é puxado e não fique, ah, nível médio, fácil, ah, ah. É um concurso que vai exigir de você, pessoal. É onde está a referência. Então, você tem que estudar pra onde esse concurso, fazer questões, vai lá no site do QConcurso. Na época, eu já estava no QConcurso, mas, assim, estava estudando tudo errado, estava estudando do meu jeito, tinha matéria que eu não dava o gás, desde lá só a lei seca, nem quis saber. Então, tem que ler, pessoal. Lê? Né? É interessante você pegar materiais pra estar estudando, se de fato você quiser, vai preparando aí sua base de conhecimento. Tá bom? O concurso está sendo negociado, vamos aguardar qualquer novidade. Volto aqui pra falar sobre. Beleza, pessoal? Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Fico por aqui. Obrigado.